Olá queridos, graças e a paz do Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Estou passando aqui para deixar uma palavra profética, uma palavra de Deus. Escute, Deus tem algo para falar com você. Olha para cá, o nosso Deus, Ele é Deus que socorre o necessitado. E tira o necessitado, o oprimido do muturo, para sentar nas mesas dos príncipes e dos reis. Olha para cá, eu vou falar algo que o Espírito Santo me colocou ao meu coração, porque eu sei que alguém está entrando aqui. E veio atrás de uma resposta de Deus. Eu quero dizer para você, que Deus, durante essa semana, Ele vai ser socorro para a tua casa. Ele vai ser emergência para a tua família. Elevaço e decalamáço e decalabrastere mecomonubias dai. O Senhor está falando assim, que Ele é presente, Ele é socorro, Ele é providência. O Senhor está dizendo assim, aquilo que você está apavorado, você que entrou aí pedindo uma resposta de Deus. Deus manda dizer, te aquieta o teu coração. Descansa, aí tu diz, pastor, tu falando isso direto. Mas olha, escute, aquele que vai chorando, preste atenção. Aleluia, glórias a Deus. Mas voltará com a recompensa nas mãos. A Bíblia vai dizer que Israel estava como os que sonhavam. Eu quero profetizar na vida de alguém que entrou aqui. Tem pessoas aqui que você sonha, pode sonhar, sonhar não é pecado não. Mas eu quero dizer que o teu sonho vai virar realidade. Ei, preste atenção, estou passando para profetizar sobre a vida de alguém que crê. Neste vídeo, nesta live. Essa semana vai ser semana de conquista. Terra, de ouva, súbria, deregassé. Tu crê nesta palavra profética? Essa semana vai ser semana que Deus vai surpreender alguém. Essa semana é alguém que vai bater na tua porta. Pastor Diego, o Senhor mesmo está falando comigo, é com você mesmo, querido. Olha para cá. Deus está dizendo assim, estou eu indo de contra a necessidade de alguém. Sabe o que Deus me dava? Aquela viúva que ficou viúva e sobrou seus dois filhos e os dois filhos. Iam levar para apenhorar a dívida. Olha para cá, Satanás não vai tomar o que é teu. Satanás não vai tomar aquilo que Deus lhe entregou nas tuas mãos. Xarabassui de calamastere miandarabassai. Olha para cá, Deus está dizendo, vai ter restituição nesse negócio. Vai ter, aleluia, azeite derramado nesse negócio. Remande, óvô, súbria. Tem gente que está apavorada, você não sabe onde ocorrer. Pastor Diego, e agora? E Deus está dizendo, descansa seu coração. O Senhor está dizendo assim, o azeite vai descer, vai se multiplicar. Queria levar os seus dois, único filho. A tua preciosidade. Deus está dizendo, nada vai lhe faltar. Deus não vai deixar a providência faltar sobre a tua casa, sobre a tua mesa, sobre o texto dele. Tu não pediu uma resposta da parte de Deus? Então o Senhor está falando, você que está entrando aí. Eu sou o pastor Diego Francis. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, todas as notificações. Deixe o seu joinha, compartilhe esta palavra, porque tem alguém precisando ter ouvido Deus falar. Olha para cá, querida, eu quero ser boca de Deus. Eu quero dizer para você. Ela vai até o profeta dizendo, o que o profeta está falando para ela, o que que tu tens? Um pouquinho de azeite. O Senhor está dizendo, descansa. Agora você pode ter um pouquinho, você às vezes não tem nada. Só tenha fé. Mas o Senhor está dizendo, sou eu que vou fazer um rebuliço. Vou dar um brado na terra, decanta. Olha para cá. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que multiplica o azeite. Deus está dizendo, da onde que você menos espera, da onde que você menos imagina. Deus vai mover, vai fazer acontecer. Tem gente aqui. Há uma pessoa que está assistindo este vídeo. Se alguém mandou este vídeo para você, porque Deus está falando e o Senhor me revela. Alguém precisa de uma emergência de Deus. Meu Deus, é muito forte isso. Você precisa de um socorro e tu disse, Deus, se o Senhor não me socorrer, o que vai ser de mim, Pai. E o Senhor está dizendo assim, descansa o teu coração, porque Ele é surpresa. Ele é Deus que visita a conta bancária. Ele é o Senhor que vai quebrar o coração de pedra. Ele é o Senhor que faz, aleluia, alguém se compadecer de você. Meu Deus, isso é muito forte. Deus manda dizer para alguém que chegou até este vídeo, olha. Você que está aí, o Espírito Santo, Deus está dizendo. Sou eu, Deus, que vou fazer surpresa. Descansa o teu coração. Eu vou mover de onde você menos espera. Deus está dizendo, estou eu descendo. Em um lugar estou eu liberando algo por ti. É, rabassui. Calabá. Decamanassub. Olha para cá. Ainda que Satanás está querendo fazer assim, olha. Travar. O projeto plano. O inimigo não queria que você recebesse essa vitória. Esta benção. Alguém está sufocado. E se Deus não chegar, tu vai passar vergonha. É isso aí. Essa é a situação. Mas Deus está dizendo para você que entrou aqui. Olha para cá. O Senhor está dizendo, você não vai ser envergonhado e nem confundida. Deus não vai te desamparar. Deus está dizendo, Satanás não vai tocar naquilo que é mais precioso teu. O inimigo está investindo com força. O inimigo está trabalhando em todas as áreas. Quando é uma coisa, é outra. Mas Deus está dizendo, permanece. Deus está dizendo assim, olha aqui. Você que pediu, entrou esperando uma resposta de Deus. O Senhor está dizendo que nesse cenário, diz o Senhor dos Exércitos. Vou eu levantar pessoas. Para lhe abençoar. Para lhe favorecer. Vou eu mandar recurso para você. Deus está dizendo, estou eu iluminando, abrindo a tua mente. Deus está dizendo, porque eu não vou te desamparar. O Senhor está dizendo, eu não te deixo, não perco de vista. As minhas mãos estão estendidas. Tão somente crer na providência, no mover do Senhor. E Deus está falando com o que estão entrando aqui. Eu sou providência. A ordem do profeta para aquela mulher, pegue as vasilhas emprestadas. O Senhor manda dizer para você, querido. Prepara o teu coração. Confia no Senhor. Deus não vai lhe desamparar. Olha para cá. Ninguém vai tomar o que é teu. Ninguém vai levar o que é teu. Toda acusação de Satanás. O diabo quer acusar de você de algo que você não fez. E Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Alguém que está acompanhando esse vídeo. Se você chegou até aqui, Senhor manda dizer para você. Você não vai pagar pelos erros de alguém. Você não vai levar a culpa de pessoas que pecaram, fizeram contra os delitos. Coisas que você não merece. E Deus está dizendo, eu não vou deixar cair sobre cima de você. Deus está enviando proteção. Deus está livrando você, a tua casa, a tua família, a tua tenda. Porque Satanás queria uma alma. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Satanás queria uma confusão. Um laço, uma contenda, uma briga. Mas o laço está sendo quebrado aqui esta tarde. Não importa se você vai ver esse vídeo à noite, de madrugada. Mas todo o plano do inferno que foi arquitetado para lhe destruir. Trazer danos, prejuízos. O Senhor está dizendo, eu não vou deixar. Deus me revela que o Senhor está entrando em casamento. Ei, o Senhor está entrando em casamento. Toma posse, você crê nessa palavra profeta. Que eu digito aí, eu recebo esta providência. O Senhor está dizendo, estou eu visitando conta bancária. Vou eu levantar a pessoa para alguém suprir a tua necessidade. Isso daqui, querido, é só para quem crê, para quem acredita. Vou eu levantar pessoas para te surpreender. Aleluia. O que eu estou pregando aqui, não é que você vai ficar rico. Que você vai ficar melhorado, não. Eu estou pregando que Deus vai chegar de acordo com a tua necessidade. Que você não vai passar vergonha. Deus não vai deixar você humilhar. Cala. É forte. Escuta. Deus não vai deixar você humilhar. Deus não vai tirar você por baixo. Mas prepara. Porque Deus vai tirar você por cima. Tu vai dar volta por cima. Deus não te tira por baixo, mas ele te tira por cima Somente cante, exalte, alegre e glorifique este Deus Porque Deus está dizendo assim Você não vai ser humilhado e vergonhado Porque o diabo está esperando, alguém está esperando A tua queda, a tua derrota e a tua humilhação Mas só que o Senhor está dizendo, estou eu quebrando todo o peso de batalha Todo o peso de derrota sobre a tua vida e todos os desejos daqueles que querem ver você destruído Numa cova, deu paraço e decalado Está quebrando agora, você que está aí na tua casa Recebe esta palavra no fundo do teu coração O Senhor está dizendo, eu te tiro não por baixo, eu te tiro por cima Deus está dizendo, alguém quer ver você humilhado numa situação Quer ver você na perca, mas o Senhor está dizendo assim, não vai conseguir Vai ter multiplicação Olha para cá, Deus manda dizer para alguém Que está aqui, preste muita atenção no que Deus está falando nessa live Fique de boca fechada Não conta o teu projeto Não conta nada para ninguém Você está entendendo? O Senhor está dizendo Tem muita gente que não está conseguindo a benção A providência porque você tem abrido a tua boca Você tem contado para todo mundo Deus está dizendo este plano que tu está pensando em fazer Não conte nem para a sua própria parentela Deus está dizendo, fique silêncio que Deus está agindo Deus está descendo nesse negócio E Deus está dizendo assim Por muitas das vezes você tem perdido a benção Porque você tem contado coisa que não é para contar O profeta disse assim Fecha a porta com os teus filhos, o milagre vai acontecer O azeite vai descer Deus manda lhe dizer para você Então somente aguarda Fica no silêncio, vai haver prosperidade Vai haver milagre Antes de você fazer algo, qualquer coisa O Senhor está dizendo, dobre o teu joelho Coloca Deus na frente e vai E tu vai ver a multiplicação sobre a tua casa E sobre a tua vida Deus está fazendo limpeza O Senhor está dizendo, você não vai ficar envergonhado O Senhor está dizendo, eis que o Senhor Ele está dizendo, eu dou um abraço de vitória E todo plano, projeto, arquitetação satânica Contra a tua casa, contra a tua vida Eu quebro e jogo por terra Somente exalta e glorifica o Senhor Te tiro não por baixo, mas te tiro por cima Deus é o Senhor que segura nas tuas mãos E Ele não vai deixar você envergonhado e envergonhada Em nome de Jesus, compartilha esta live querido Estou orando por todos aqueles que têm compartilhado Compartilha com seus amigos, seus amigos de trabalho Envia isso para alguém Copia o link aqui embaixo Compartilha, manda no mensagem, no WhatsApp, no Facebook Evangeliza e espalha Amém? Porque tem alguém que precisa ouvir Deus falar Se inscreva aqui embaixo Não se esqueça de ativar o sininho Amém? E seja abençoado por Deus E dê o joinha aí, porque é muito bom Assim o YouTube vai estar lhe notificando E eu quero orar por você nesse momento Deus, eu quero apresentar estas vidas Pai, de questão aqui Entra com providência, quebra o ar Corta as lãs, eu profetizo uma semana de vitória Uma semana de bênção, Senhor Uma semana de resposta Uma semana de rebuliço Alcança essa pessoa, Pai, que está aflita Só tu tem o consolo Só tu tem a multiplicação Deus, que eles possam voltar Da testemunho Exaltar das suas grandezas Que o Senhor tem feito Quebra o ar Corta a lança Dá um abraço de vitória Na vida de cada um, Senhor Nós te exaltamos E glorificamos Pai, em nome de Jesus Nós abençoamos esta pessoa Nós abençoamos, ó Pai Senhor, há poder no teu sangue Quebra toda a força satânica, Senhor Em nome de Jesus E todo o mal que foi expulso Vá para as profundezas do abismo Abençoa o teu povo Abençoa a tua igreja Aonde está lá e vem entrar Que não seja eu Mas seja o Senhor entrando Quebrando as barreiras E o teu nome sendo glorificado E seja com uma palavra de conforto Para quem essa pessoa enviar este vídeo Que a tua mão Vá junto, meu Pai E assim eu quero te agradecer Em nome de Jesus Amém? Compartilha, viu, queridos? Deus vai lhe recompensar Fiquem todos na paz do Senhor E assim eu quero te agradecer